Absoluti com água de coco, com ré de combinação perfeita Embadindo o sonho das meninas arrancando, o sorriso das enfeitas Ver cobre também é de hard, cordão de ouro e o puma de esquina Pega a pulseira e chama as meninas que os nomes tá tudo lá na lista Vipi menina sarada de vestidinho, desse jeito ela me pedotiza Perfume o Ferrari chamando a atenção, balançando o coração das bandidas Olha só como que elas tá, de Juju Ferrari na cintura De fã de fujo nós faz um peão, de 104 pala se nós leva uma A molecada me seca na rua, tá ligada a garotada gosta A molecada seca também me observa cantando, MC Dedê é foda Aprendi que na vida é assim, trabalhando pra CMC Faço isso pelos outros que não tem quem passar por mim Porque nós adora rima, e cantando nós empinotiza Vai cantando para alegrar como está, o coração das bandidas Absolute com água de coco, corre de combinação perfeita Invadindo o sonho das meninas arrancando, o sorriso das enfeitas A bebê cobre também é de rádio, cordão dois quilos e um pumadis Que pega pulseira e chama as meninas, que os doni tá tudo lá na lista Vipi menina sarada só de vestidinho, desse jeito ela me hipnotiza Perfume o Ferrari chamando a atenção, balançando o coração das bandidas Olha só como que elas tá, de Juju Ferrari na cintura De fã de fujo nós faz um peão, de 104 pala se nós leva uma Murecada de cega na rua, tá ligada a garota não gosta Murecada cega também mesmo, que cê vai dizendo MCT deu conta